É, não vou falar mais nada, apenas isso, o jogo de fila da puta, joguei muito isso aqui na minha infância e passei muita raiva, por isso que hoje, eu com 19 anos, tenho cabelo branco por causa desse jogo. Bom, vamos lá, ele foi lançado em 1992, joguei muito ele no Super Nintendo, ele teve a sua versão para o Game Boy e para o Game Boy Advance, e também ele foi importado para o Virtual Console e para o Wii em 2007. Esse jogo é muito pica, cara, e é muito difícil, no normal já é difícil, imagine na dificuldade hard, é foda, cara, era muito difícil um negro chegar no final desse jogo aqui. A história do jogo se passa em 2636, dois anos depois do Super Contra, esse jogo dava para jogar co-op, era bem legal e deixava o jogo um pouco mais fácil. A gente controla os protagonistas Bill Ryder e Lance Bean, eles que foram chamados por causa de uma nova invasão alienígena, e aí está a intro do game. It's time for revenge. Let's attack aggressively. Contra 3, bem-vindo ao inferno. Bom, vamos lá, eu como era muito noob nesse jogo, eu não era mais ou menos, cara, eu não era tão noob assim, eu consegui zerar, tá, no Super Nintendo, mas vamos lá. Eu vou deixar no normal aqui, tá, porque tem como colocar 7 vidas, eu colocava até 7 vidas, quando eu jogava sozinho. Tem aqui o level, que é o hard, que era o easy, né, normal, e hard, eu vou deixar no normal, tá, com 3 vidas, apenas. E, vamos lá, vamos começar aqui. Bom, eu não quero nem ver, porque faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, e vamos lá, vamos lá. Pegamos aqui uma espécie de míssel, que a gente ativa ele e dá para matar todos os inimigos na tela, quase que eu tomo ali. Mas vamos lá, pegamos essa arma aqui, essa super arma. Caralho, 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 quase que eu morro agora. Que que é isso? Meu Deus do céu, eu acho que tem alguém me protegendo, ai, caralho. Beleza, vamos lá. Não sei como que eu não morri até agora, porque a dificuldade disso aqui é foda, incrível. Mas, é o seguinte, essa arma aqui, esse míssel, eles seguem os inimigos. Então, fica bem mais fácil quando a gente pega essa arma aqui, porque é só atirar em qualquer direção que ele vai lá e acerta os inimigos. É muito foda. Para mim, é a melhor arma que tem no jogo, né. E é arma para noob também, porque não precisa ser mirar certinho que acerta. Vamos lá, pegamos esse tanque, dá para a gente explodir mais uma parede aqui. Vamos lá, caralho, 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 eu fiz coisa errada. Ai, filha da puta! Por que que eu fiz isso, mano? Não, beleza. Tá jogando bom, tá jogando bom, cara. Peraí, deixa eu esperar esse soldado de um cara lá. Vai, 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 vai. Explode, beleza. É, eu sabia que pelo menos uma vez eu ia morrer nessa desgrama. Mas vamos lá. Essa arma aqui é muito ruim. Ela dispara mísseis também, mas... Mas eles não chegam a atingir a tela inteira, né. Eles explodem. Vamos lá. Pegamos mais um escudo protetor e peguem aqui o laser, a arma de laser, para matar esse mini-boss. Que só com ela, né, é mais rápido para matar esse mini-boss aqui. Vamos lá. Beleza. Matamos, de boa. Vamos lá. Apenas falta duas vidas, né. Na verdade, eu não sei se conta a vida zero. Mas... Vamos lá. Chegamos aqui na metade da fase já. Essa parte vai explodir, vai ficar pegando fogo. Então vamos lá. Essa parte aqui era bem difícil. Eu passava muita raiva nessa parte. Porque... Essas... Essas coisinhas aí me acertavam, cara. Era muito foda. Fila da puta! Como é? Ah, velho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. O bagulho... O bagulho vai para baixo e fica lá. E... Ah, mano. Isso daí é engana trouxa, né. Vai. Beleza. Vamos lá. Deixa eu explodir esses dois aqui. Porque senão eu não vou conseguir passar. Já foi um. Já foi um. Agora o outro... Ah, vai. Deixa esse aí para lá. Porque senão eu vou ficar perdendo tempo aqui. Vai. Arma S. Arma S. Beleza. Estamos já finalizando já. Chegando no chefe. Caralho. 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 Quase. Vamos lá. Cara, se eu for fazer uma série disso daqui... Podem preparar, cara. Vai ser palavrão atrás de palavrão. Mas beleza. Chegamos no chefe. Que é uma tartaruga. Então temos apenas duas vidas... Para estar matando ela. Então vamos usar aqui os mísseis. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Caralho. Eu não posso morrer. Não posso morrer, cara. Não posso morrer de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caralho. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morre, por favor. Morre. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caralho. Quase. Isso. Ah, não. Não. Caralho, velho. Tenho duas vidas, né. Eu não sei se conta também. Ai. Conta, por favor. Conta. Isso. Eu vou conseguir. Vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Consegui, cara. Na última vida. Eu estou muito enferrujado isso aqui. Essa fase aqui, depois que você treina, ela é fácil. Mas como eu estou enferrujadão. Foi quase, quase que eu morri. Mas beleza, né. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Fiz apenas a primeira fase para vocês. Se vocês quiserem que eu continue, eu continuo aí para vocês, beleza? E vocês podem estar se perguntando, né. Marvado, por que você está trazendo vários vídeos de jogos de Super Nintendo? Cara, é o seguinte. O detonado do Resident Evil 2, Leon B, já está chegando, tá. Eu apenas estou finalizando algumas coisas para estar começando para vocês, tá. Porque vai ser um detonado muito informativo. Vai estar muito legal. É um dos vídeos mais que eu me dediquei até agora. Vai ser o do Resident Evil 2, Leon B. Um dos detonados, né. Vamos dizer assim. Que eu mais vou me dedicar. Bom, então é isso aí. Por enquanto, eu vou trazer alguns vídeos aleatórios, tá. Até a chegada do detonado do Leon B. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar no gostei. Adicionar esse vídeo aos seus favoritos. E se possível, comentar. E se você não é inscrito no canal, é só se inscrever aí, beleza? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E até mais. Fui! Fui! Fui!